Ação bem bacana. Anota aí na sua agenda. No dia 15 de dezembro, aqui em Maceió, vai receber um jogo da alegria. Carlinhos Maia contra Ronaldinho Gaúcho. Quem tem todas as informações é a repórter Júlia Oliveira. Boa tarde, Júlia. Olá, Rafa. Boa tarde a você, os telespectadores do Arena. Pois é, olha, o jogo está previsto para ocorrer no dia 15 de dezembro, no Repelé. É um jogo solidário, entre amigos, que tem uma causa aí justíssima, Rafa, que é ajudar famílias, principalmente no Alto Sertão de Alagoas, no período do Natal. Sobre essa iniciativa, eu vou conversar com Carla Marques, ela que é organizadora do evento, esposa também do ex-jogador do S.A. Michel Douglas. Carla, boa tarde. Como que vai ser esse jogo? Como que as pessoas terão acesso ao Repelé? Boa tarde. A expectativa do jogo é muito grande na cidade, né? Nós pretendemos lotar o Repelé, a capacidade de 18 mil pessoas, pretendendo arrecadar toneladas de alimentos para as famílias carentes do estado, de todo o estado de Alagoas. Nós vamos buscar aquelas famílias mais carentes, que estão mais necessitando, né, que tem a necessidade de ter uma ceia de Natal e não tem condição. Essa é a nossa intenção. O jogo está muito comentado na cidade, graças a Deus, e nós estamos esperando toda a população de Alagoas para estar nos ajudando. Tem os pontos, né, de troca de ingresso, que a gente vai definir os locais e vamos estar avisando na nossa rede social, que é arroba Jogo da Alegria. Lá tem todas as informações dos pontos de entrega, tem sorteios. No dia do evento vai ter o sorteio de uma moto. Para quem também estiver no Repelé, né, e é dois quilos de alimentos não perecíveis na troca de um ingresso. Agora, no caso, para as pessoas participarem, é totalmente aberto, o acesso não tem idade, não tem limite, é totalmente aberto? Não, não, tem idade. Continua a mesma regra do estádio Repelé. Crianças acima de dois anos de idade, acompanhado pelos pais com o documento da criança. Vai poder entrar. Menor de dois anos, infelizmente, não vai poder entrar. É o jogo para a família, né? A regrinha permanece. A regrinha permanece. Vamos fazer o convite, então? Olha, a população de Alagoas, Ronaldinho Gaúcho e Carlinhos Maia estão muito felizes de poder estar fazendo esse evento junto comigo para vocês. Então, nós vamos aguardar todos no Repelé. Vamos lotar o Repelé, receber as estrelas que vão vir para o estádio para estar nos ajudando, né, nessa ação solidária. E nós contamos com todos vocês, dia 15 de dezembro, às 16 horas, no Repelé. Muito obrigada, Carla. Parabéns pela iniciativa. É isso então, viu, Rafa? Fica aqui o nosso convite, ou melhor, a nossa intimação, porque vale a pena conferir não só o jogo, que certamente será um espetáculo no futebol, mas também contribuir com essa ação que vai ajudar muita gente. Volto com você aí no estúdio. Show de bola. Valeu, Júlia. E se liga aí, galera. O Teleton acontece na próxima sexta e sábado, mas a hora de fazer o bem já começou. A campanha do Teleton está no ar e você pode doar agora. Ligue 0500 12345 05 para doar R$ 5,00. Ou ligue 0500 12345 para doar R$ 20,00. E se você quiser doar um pouco mais, você também pode ligar 0500 12345 40 e doar R$ 40,00. Este ano, o Teleton tem uma novidade super legal. É o joguinho do Teleton. Você pode baixar totalmente de graça na Play Store ou na Apple Store. Você escolhe o Tonzinho ou a Nina e abraça uma aventura extraordinária pelo espaço. No final do jogo, você compartilha seus resultados nas redes sociais e apertando um botão, você viaja para o site do Teleton, onde você pode fazer a sua doação. Faça a sua doação. O Teleton precisa de você. Agora sim, vamos com as informações do Galo, porque hoje tem Criciúma e CRB, 7h15 da noite. O momento não é bom. Dos últimos cinco jogos, a equipe empatou três e perdeu dois. Na última partida, o CRB empatou com o Operário. E no jogo de hoje, vai brigar pela vitória, que não veio em casa. Agora, no escargo e a Criciúma, tentar buscar esses três pontos de Criciúma para compensar o nosso empate de hoje. Em sua estreia, o treinador Marcelo Cabo já fez alterações na escalação, mas ainda é preciso mudar muita coisa. Precisa, claro, de alguns ajustes dentro daquilo que eu tenho ideia da equipe, que eu imagino que a equipe possa produzir. Só que a gente não tem tempo. A gente já vai jogar um jogo sexta-feira, 72 horas, a gente só vai poder recuperar os jogadores. Depois temos uma pausa um pouquinho maior para o jogo do Botafogo e depois do jogo do Botafogo temos dez dias. Aí a gente pode implementar um pouquinho daquilo que a gente tem como conceito. E a gente pode melhorar isso, sim, diante da sequência da competição. Quando se fala em fase ruim, vale lembrar ainda as ausências de jogadores importantes, que dificultam ainda mais o bom desempenho do time. Hoje o CRB tem muitos desfalques, jogadores importantes que tiveram possibilidade de jogar, que com certeza iriam agregar a esse momento. A gente talvez tenha na semana que vem já alguns jogadores retornando do departamento médico e a gente vai ter um grupo mais forte com a sequência da competição. No primeiro turno, o galo bateu o tigre no trapixão. Agora a parada é em Criciúma e os donos da casa podem dificultar ainda mais por estarem querendo fugir do rebaixamento. E vamos ouvir o que o porta-voz do galo espera dessa partida? Para muitos, o CRB está apenas cumprindo tabela, mas ainda tem torcedor acreditando no acesso. Solta aí. Boa tarde, galera do Arena. CRB de Campo hoje à noite, às 7h15, lá em Santa Catarina, em frente ao Criciúma. Faço nove rodadas. E me entristece saber que o CRB vacilou, pipocou feio nessa CRB. O atleta do Guilhainense está a cinco jogos sem vencer. O CRB hoje, se tivesse ganho do Vila Nova, deixou os caras empatar, tivesse ganho do São Bento, tivesse aproveitado as chances contra o Operário, estava com os 46 pontos agora. E vencendo hoje o Criciúma, podia até passar o atleta do Guilhainense na tabela, pelo número de vitórias, e chegar a 49 também. É chato. Dava para ter conquistado o acesso esse ano, mas não deu. Paciência, agora é conquistar os 45 pontos. Pensar em 2020. O planejamento desse ano foi bom até. O CRB ficou quase em todas as competições. Não foi ruim. Investimento foi mais ou menos, mas isso foi uma mudança de planejamento. Foi um jogador mais jovem desse ano, diferente do Alarcon. Então é isso. Mas, claro, hoje vamos ter o Elton Arábia de titular. O jogador do Marcos Barbosa, que ele contratou, recebendo 85 mil por mês. dele que puder ter sido usado de outra forma. Um gasto superior a 500 mil reais, desde que ele chegou. Não mostrou nada, e vamos aproveitar esses últimos jogos, que o CRB não briga por nada, para colocar o cara para jogar, para dizer, ah, ele fez um gol, deu assistência. Então, espero o empate hoje, está de bom tamanho. Se não perder, está ótimo. E é isso. Lutar para ficar na B. Curtam lá o nosso regalo, atendendo no Insta. Valeu. E quem está aqui ao meu lado, é o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde, Emerson. Sextou? Tudo bem, Rafa Pesce. Sextou. Sextou. E você viu aí, o porta-voz do Galo. Ele está com um discurso mais que praticamente já acabou o campeonato. Você acha que o CRB está nesse clima já? Olha, Rafa, boa tarde para você, um abraço para os amigos de casa. O CRB, para finalizar o campeonato, antes de mais nada, precisa chegar nos 45 pontos. O CRB tem as partidas a disputar ainda, precisa atingir logo. Essa pontuação, mas o que o Felipe trouxe, de certa forma, acaba sendo o sentimento do torcedor do CRB. Há uma certa frustração pelo início do campeonato, a sequência do campeonato que teve. Está povoando no G4, entrar no G4. E nessas últimas seis partidas já, são seis rodadas que o CRB não vence. Desgarrou da turma da frente. Tanto é que o CRB está na oitava posição hoje. E mesmo vencendo o jogo, ele não sai do oitavo lugar. Ele só, empatando ou perdendo, ele pode ser ultrapassado, mas vencendo ele não passa ninguém, porque o sétimo colocado tem 44 pontos, o CRB só chegaria a 43. Então, acho que o CRB precisa fazer o campeonato, a partir de agora, no modo de segurança. Atinge logo os 45 pontos, vence esse jogo de hoje contra o Criciúma, tenta matar logo a pontuação, o corte da permanência da Série B do ano que vem, e vê o que acontece. A competição, ela aumentou de nível, as equipes se desgarraram, você vê que tem principalmente do terceiro até o sétimo lugar, eles estão muito próximos. E do oitavo lugar, que é justamente onde está o CRB, para trás, a turma já deu uma distanciada. O CRB deve ficar naquela zona ali, para a sequência das próximas rodadas, daquele clima ali que não vai ter nada mais que a história do Brasil. Nem possibilidade de subida, nem possibilidade de caída. Acaba sendo termômetro ali, porque vai andar tirando ponto ou cedendo ponto de acordo com as partidas para salvar alguém ou tirar alguém da possibilidade do acesso. Mas acho que o CRB precisa fazer o modo de segurança. Para o jogo de hoje especificamente, eu repito o que eu disse na semana passada quando ele estava o Xambusca quando foi jogar com o Guarani. Se tem uma coisa que dá certo para o CRB nessa competição são jogos fora de casa. Então o Marcelo Cabo não pode inventar. Repeta a estratégia, não tem o que se fazer. Joga de forma lateralizada com bastante velocidade, tenta repetir o formato do jogo que vem atuando fora de casa. Obviamente, Felipe Ferreira já se foi embora, você substitui, mas tenta manter a característica, principalmente naquela parte final do campo, da penúltima bola, do homem que vai municiar o jogador aí da frente. Tenta repetir aquilo ali para tentar sair com resultado positivo hoje. É, mas o Neste Temporada a gente viu na Série A o Rogério Senna se complicando no Cruzeiro, a gente viu também o Osvaldo se complicando no Fluminense com poucos jogos. Eu acredito que com três jogos o Rogério Senna já estava sendo muito criticado no Cruzeiro. Você acha que, caso o CRB perca hoje, o Marcelo Cabo já começa a sofrer uma pressão muito grande da torcida? Olha, esse recebe, até porque a contratação dele foi muito contestada por torcedor. A gente acompanhou isso via rede social, não pela competência do treinador, mas sim pelo histórico dele no rival, no caso do CSA. Então, ele tem essa desvantagem competitiva, digamos assim. Agora, você lembrou muito bem, o futebol brasileiro cada vez mais se aumenta a pressão em cima do treinador em detrimento de resultado. Não se dá tempo absolutamente para nada. O que o Marcelo Cabo tem nesses jogos agora é para tentar se fazer um trabalho, apresentar uma certa consistência, uma filosofia de trabalho para que ele possa permanecer para o ano que vem. Mas se os resultados não acontecerem, Afro, talvez não se mude, porque se o CRB atingir a pontuação de permanência e mesmo sem chances do acesso, não vai se trazer, eu acredito, o treinador agora, até porque você vai reformular o grupo no final da temporada. Mas assim que acabar a competição, você libera o treinador. Vamos ver nossa enquete no arroba tv.verdeoficial lá no nosso Instagram. Nossa enquete estava meio parada no Instagram, né, mas voltou com força hoje. E eu quero saber, o torcedor regateano ainda acredita no acesso? Sim, ainda dá 25%, não, já era 75%. A gente está vendo aí que o torcedor praticamente já chutou o balde, Emerson. A esperança é a última que morra. O torcedor, ele fala isso, mas se o CRB venceu o jogo, você acaba despertando, reacende a chama aí da possibilidade. É muito difícil, mas o fácil já foi feito, não é assim o ditado? Sim. Mas é muito difícil o acesso do CRB, sobretudo pelos últimos jogos. O CRB teria que dar uma volta aí extraordinária para reencontrar o caminho da vitória e permanecer nele nessa sequência de jogos. Show de bola, vamos para um rápido intervalo e na volta o papo é CSA. Não sai daí. Estamos de volta e vamos ver nossa enquete no arroba TV Ponta Verde Oficial agora falando do CSA. Emerson Júnior, o CSA tem elenco para enfrentar a sequência pesada de jogos? Sim, o grupo é forte, 47%, não, de jeito nenhum, 53%. E aí, Emerson, a sequência é pesada agora, né? Olha, eu acredito que não, mas tosse que sim. O CSA vai ter uma sequência muito pesada, Rafa, sobretudo do adversário e da esquematização da tabela, porque o CSA vai fazer dois jogos fora de casa, vem fazer um contra o seu Corinthians, depois faz mais duas fora de casa numa sequência muito pesada. A expectativa fica por conta de como o CSA vai estar após a sua sequência. Exato. Se ele vai estar inteiro, se ele vai estar baleado, se ele vai estar estraçalhado, essa é a expectativa que fica, como é que vai se comportar com relação a isso, porque você tem, muito embora, você vai ter um descanso, digamos assim, um espaçamento de dias para os jogos, porque o CSA joga segunda com o Botafogo, domingo Flamengo, domingo Corinthians, aí depois ele faz... Na quarta Corinthians. Quarta Corinthians, depois ele faz com a outra semana, aí você já tem um espaçamento maior, mas são viagens, por exemplo, o ideal é que o CSA fosse jogar no Rio de Janeiro segunda e já ficasse por lá para pegar o Flamengo no domingo, mas isso é capital, você vai ter, vai precisar fazer um baita de um investimento. E assim vai, além de você ter toda essa questão de viagem, o CSA ele mostra e ficou muito latente isso nas últimas duas rodadas, que ele tem muita dificuldade para a peça de reposição. O CSA tem um time que se mostrou, o Agel conseguiu encaixar, ele é muito competitivo, no que se refere ao time titular, mas quando você recorre para o banco de reservas, você tem muita dificuldade para manter a performance do time. E quando você pede jogador por contusão, você tem esse problema. O CSA deve e vai contar com o retorno do Ricardo Bueno e do Euler para o jogo da segunda-feira contra o Botafogo, mas tem uma interrogação nesse momento do tamanho do mundo para o Bustamante. fez exame médico e está aguardando o resultado do exame. O Jordi, você sabe que ele está fora contra o Botafogo e muito provavelmente fora contra o Flamengo. Apesar que o João Carlos deu conta do recado, acho que o CSA está bem servido no gol. Mas nesse momento, quem tem um, não tem nenhum, né? Você perdeu o titular, se tiver um problema e perdeu o reserva, aí você vai confiando no Fabrício, né? O terceiro goleiro que nem era. Aí o CSA já, né? Então o CSA precisa dar essa pitada no que se refere ao elenco. É o que preocupa, a sequência é muito pesada. Só para falar da sequência pesada do CSA, Botafogo fora na segunda, enfrenta o Flamengo fora, Corinthians em casa, Atlético Paranaense na Arena da Baixada e depois pega o Grêmio também fora de casa. E a última rodada foi muito camarada, né? Porque só o Cruzeiro venceu e o CSA apontou. Os outros que brigam para fugir do rebaixamento todos perderam. Então ainda teve essa facilidade aí do campeonato. Show de bola, vamos ficando por aqui. Boa sorte ao CRB. Segunda, a gente volta com mais arena. Bom final de semana para todo mundo, né, Emerson? Combinado. Show de bola. sextou. Agora sim, para valer. Agora sim, estamos indo embora na live. Mandar um abraço para toda a rapaziada Roberto Caetano. Boa tarde a todos. Bom conselho, Pernambuco. Aquele abraço, meu amigo. Valeu, vamos embora que hoje é sexta-feira. Tamo junto. Segunda, a gente volta. Valeu.